Chegamos ao vídeo 2 e agora a gente vai falar sobre a sétima bava, a sétima casa, que é o pavilhão relacionado ao outro. E ele no geral, no seu desenhozinho, vai aparecer aqui embaixo, que é chamado também na astrologia de descendente. Então, esse sétimo pavilhão ele incorpora muitos assuntos. Um dos nomes dele é Jaya, que significa o esposo, esposa, e tem outros nomes, como também de comércio e etc. Mas, voltando ao que a gente começou no vídeo anterior, essa bava é onde a essência do eu depende do outro para que algo possa ser cumprido. Por exemplo, para você ter um filho, no geral não depende só de você, você depende de um outro para ter. Para você, muitas vezes, sei lá, esticar uma barraca e tal, sozinho, você não consegue, você depende do outro para fazer aquilo. Então, essa bava, se ela tiver com essa conjunção, significa que provavelmente, não, provavelmente não, você tem como ascendente no teu mapa, como lagna, karkarashi ou câncer sideral. Isso vai significar para a pessoa que a tensão que está acontecendo karmicamente vai tender a se manifestar na vida da pessoa, principalmente através de marido, esposa, parceiro comercial, sócio. Pessoas que ela convive mais do que cinco, seis horas por dia, só que ela teria potencialmente uma escolha de não conviver mais com aquela pessoa, no sentido de que relações de sociedade, relações de casamento, elas não são relações sanguíneas, elas são relações que foram escolhidas porque a convivência com o outro tende a ser mais benéfica do que a convivência sozinha. A relação de sete sempre envolve uma noção de ganho e perda e essa conjunção do Shani com o Guru, do Saturno com o Júpiter, nisso que a gente chama de Capricórnio Sideral, vai fazer com que esta pessoa que tem essa conjunção acontecendo na casa sete, ela esteja vivenciando o processo do sócio ou do marido dela ou do que seja, de uma forma onde provavelmente esta outra pessoa vai estar altamente tensionada e essa tensão na outra pessoa, seja pela saúde dela, seja pelo trabalho dela, seja pelo que for, vai acabar tensionando a relação deles. Isso provavelmente vai significar a necessidade de algum tipo de sacrifício, exege, tapácia. Exege não é sã escrito, tá, galera? Exege é uma palavra meio que latina que significa um alto grau de esforço. Sacrifício não necessariamente é um sacrifício. Por exemplo, você pode sair para fazer uma caminhada de Santiago da Compostela e aquilo ser uma austeridade, uma exege, mas não é um sacrifício no sentido que a gente tem na linguagem coloquial per se. O que é importante ressaltar é que as pessoas que têm, digamos assim, essa configuração dessa conjunção planetária de obter Saturno 2020 acontecendo em Macararache, Capricórnio Sideral, vai acontecer a partir da casa 1 dele, do pavilhão dele, onde ele vai estar vendo que a relação dele com o outro, mas esse outro não é do tipo assim, uma turma na escola, ok? É um outro bem definido. Tem o lado A e o lado B. Não é do tipo você dentro de uma turma de 30 pessoas. Essa relação arroz com feijão é uma relação que provavelmente vai sofrer algum grau de tensão, a depender de onde é que o teu Shani, Saturno, Guru, Júpiter, Natal estão no teu mapa, tem outros fatores. Mas esse peso vai cair principalmente em relação a esses tipos de convivência onde o outro poderia estar na tua vida ou não. E muitas vezes isso pode tensionar para algum tipo de quebra de sociedade, separação e etc., porque é um momento muito carregado, muito sobre-energizado e isso pode, digamos assim, desarmar o disjuntor e etc. Portanto, muito cuidado em momentos de potencial crise que apareçam. Tenha sempre uma janela aberta para entender que esse momento kármico pode jogar um furacão ali, vendo meio que do nada. E espera um pouco até eventualmente assinar um papel de dissolução da sociedade ou qualquer coisa que seja. Respira fundo. Entenda que essa conjunção requer você aprender a fazer um esforço maior para que você tenha o mérito de ter alcançado aquele lugar, aquele resultado. Você aguentou o tranco e etc. Com isso a gente fecha a relação 1-7 que a gente começou no vídeo anterior, ressaltando que no final dessa série a gente vai ter Ratna falando um pouco sobre aromaterapia e convido vocês a assistirem o vídeo lá também. E se você deu uma, digamos assim, chegada nesse vídeo sem ter assistido o vídeo básico, que é o Conjunção Planetária 2020 Júpiter-Saturno ou 2020 Conjunção Planetária alguma coisa assim, que foi a nossa live. Isso vai estar nessa nossa playlist, onde o primeiro vídeo da playlist é esse depois tem o vídeo de introdução dessa série e aí tem esse que foi o vídeo anterior, um agora é o 7 daqui a pouco a gente vai para o 10, depois a gente vai para o 4 e aí a gente vai. Ok? Om Gungurave Namaha